Oi gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. E no vídeo de hoje, gente, eu vim trazer pra vocês uma receitinha muito especial, gente, de mousse de maracujá. Que dá, gente, pra vocês fazerem em qualquer ocasião, principalmente as namoradas, né, gente? Tá chegando pra você surpreender as pessoas que vocês amam. E é isso, gente. Espero muito que vocês gostem dessa receitinha, tá bom? Porque é muito prático de fazer, gente. Muito fácil mesmo. E também muito saborosa, tá bom? E se vocês gostaram, deixa muito, muito like. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho pra vocês não perderam os próximos vídeos. Já me segue lá no Instagram e compartilha com todo mundo pra gente chegar aos 2K, tá bom? Então, vem comigo! Bom, meus amores, pra nossa receitinha, nós vamos precisar de uma caixinha de leite condensado, 2 caixinhas de creme de leite, 4 gelatinas de sabor maracujá e 500ml de água. Então, gente, vamos começar levando essa água pra ferver, pra gente poder dissolver a nossa gelatina. Então, gente, já tá aqui a água, ó, pra ferver e quando ferver eu volto com vocês. Então, gente, enquanto a nossa água tá lá esquentando, vamos passar já um pouquinho de óleo aqui, ó, na forma. E espalhar com um papel toalha, ou um guardanapo, o que você tiver. A água já ferveu, meus amores, agora vamos dissolver nossa gelatina. Colocar aqui os 4 pacotinhos. E vamos mexer tudo, gente, até dissolver bem. Prontinho, meus amores, já tá bem dissolvidinha a nossa gelatina. Ó. E agora, meus amores, aqui no litificador, vamos começar colocando o nosso creme de leite. Nosso leite condensado. E agora, vamos adicionar a nossa gelatina, que a gente dissolveu. E vamos levar pra bater. Prontinho, meus amores. Agora, vamos colocar aqui, ó, a mistura que a gente bateu. Agora, gente, vamos levar no freezer. E quando tiver durinho, eu volto pra mostrar pra vocês. Bom, meus amores, enquanto o nosso mousse tá lá pra endurecer, vamos fazer uma caldinha, né, gente? Meio que uma coberturinha, né? Então, a gente vai usar um maracujá pequeno. Uma colher de açúcar. E também cinco colheres de água. Vamos deixar aqui no fogo, gente, ó, por uns cinco minutinhos. E quando tiver no ponto certo, eu volto pra mostrar pra vocês. Bom, gente, fica nessa consistência, ó. Eu já desliguei o fogo, ó. Fica tipo uma caldinha mesmo. E aí, depois a gente vai jogar por cima do nosso mousse. Passado umas duas horas, gente, olha como que tá nosso mousse. Agora a gente vai desenformar ele pra poder jogar nossa caldinha. Gente, olha que lindo que ficou o nosso mousse, gente. Ficou muito bonito. Agora vamos jogar nossa calda. Mas se você também não puder, né, gente, colocar a calda, só ele assim fica muito gostoso também. As sementinhas é mais pra decorar, fica mais bonito, né? Gente, olha a diferença que deu com a sementinha, gente. Ficou muito mais luxuoso, né? Vamos cortar agora, gente, pra gente ver como ficou e também experimentei essa delícia. Gente, olha isso. Tá com a cara muito boa. Olha, parece naqueles de padaria. Não tem gente que fica lá naqueles... Naquelas vitrininhas, gente. Meu Deus, olha isso. Tá muito profissional. Olha aqui por dentro também, gente. A caldinha aqui, ó. Amei demais. Gente, vou partir um pedacinho pra vocês verem, ó. Ó, gente. Bem lisinho. Olha, tá parecendo pudim, gente. Gente, olha. E bem consistente também, ó. Não cai fácil, tá vendo? Por isso que é importante não colocar tanta água assim na gelatina. E por dentro, gente, ele ficou tipo uns buraquinhos. Gente, eu amo esses buraquinhos. Sério, ficou uma delícia. E agora vamos experimentar. Bom, gente, vamos experimentar, gente. Nosso musso tá dando água na boca. Gente, sério, tá muito bom. Sério, gente. Olha como tá, gente. Gente, que delícia. Gente, não é só porque a gente fez, não, gente. Mas, olha, tá com muito gosto de musso de padaria, gente. Vale muito a pena vocês fazerem, gente. Faça que vocês não vão se arrepender. Sério mesmo, é muito gostoso. E aí, quando fica aqueles buraquinhos, né, gente, por dentro, quando você coloca na boca, parece que dá aquele estralinho. Gente, é muito gostoso. Eu amo isso. A sementinha, gente, deu uma cara muito mais... Até profissional, né, gente, pro nosso musso. Se vocês também quiserem vender, gente, dá muito certo, tá bom? Ele fica aí uns 3, 4 dias na geladeira e não estraga, tá bom? Gente, fica muito gostoso. Então, super recomendo pra vocês. E bom, meus amores, essa foi a recetinha de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, gente. Esse vídeo ficou uma delícia, gente. É muito, muito fácil de fazer, tá bom? Façam o que vocês não vão se arrepender. E se vocês gostaram, gente, deixar muito, muito like. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho pra vocês não perderem os próximos vídeos. E comenta aqui embaixo, gente, o que vocês estão achando dessas receitinhas, dos vlogs também no canal, tá bom? E compartilha com todo mundo, gente. Também não esquece de me seguir lá no Instagram pra vocês não perderem nadinha que eu compartilho por lá, tá bom? Então é isso, meus amores. Um beijo. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus